E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra e é isso aqui galera É o seguinte, nós vamos invadir aqui o evento dos motoqueiros e vamos tentar tomar de assalto aquela área lá Galera, vai vir zumbi pra caraca que eu tive vendo os vídeos ali, tem 3 candangas que a gente tem que matar ali, mas vamos entrar aqui Antes, eu gostaria de pedir encarecidamente uma meta de mil likes nesse vídeo galera, mil likes, eu sei que vocês conseguem Se inscreve no canal, você que não é inscrito e deixa o like, não vai levar um segundo E dá um apoio pro meu camarada Henry, o canal dele vai estar aqui na descrição, quero ver geral ainda em peso lá, hashtag tuba E vamos lá galera, vamos lá essa enrolação aqui, depois a gente vai invadir uma outra parada aí E vamos lá galera, vamos com tudo aqui, o evento aqui é nosso, vamos ver, primeira vez se eu morrer, não repara não Que tubarão não tá insano ainda galera, tubarão não tá insano, vamos lá, tô vindo com a metraca aqui galera Vamos ver o que a gente consegue fazer, ó, chegamos no evento de moto ali ó galera, ó Tá mandando a gente ir pra lá, pro cara lá, ó, vamos ver Vamos ver, o que a gente faz ali pra ele ali ó Beleza, se rendemos aqui galera Vamos largar logo aço nele ali galera, vamos largar logo aço Olha isso Caralho, não matei aquele cara ali não Não matei aquele cara ali ó, vamos comer aqui ó Quase que a gente morre, quase que a gente morre galera Vamos sair aqui pra pegar comida ali, quase que a gente morre rapaz Que isso moleque, os cara bate doído rapaz, os cara bate doído Agora vai vir a horda ali, então a gente tem que vir aqui ó, pegar nossa refeição aqui galera Vamos pegar nossas refeições aqui ó, feijão, feijão, beleza Feijão e feijão, acho que tá bom né galera, acho que tá bom Vamos pegar mais um feijãozinho ali, show Show de bola galera, vamos ver aqui agora aqui ó Vamos jogar pra cá, já vamos começar a usar aqui hein galera Vamos começar a usar aqui ó, 50, show É galera, tem que ficar esperto aí que agora vai vir a horda E a gente não pode dar mole galera, não pode dar mole aqui Vamos entrar aqui galera, tem que ser rápido Quase que eu caio pros candangos galera, quase que eu caio pros candangos Agora vai vir a horda aí, vamos ver o que a gente faz galera Vem muitos zumbis cara, muitos zumbis mesmo Show de bola, vamos ver aqui, vamos pegar a arma desses caras aqui ó Pegar uma glockzinha dele aqui, beleza Desse outro candango aqui tem a barra aqui, show E o outro que nós matamos aqui em cima aqui galera, vamos ver O outro que nós matamos aqui, vamos pegar fruta aqui galera Que a horda vai vir aqui, a gente tem que ficar maquinado aqui ó Vamos ver que eles gastaram muita arma na gente Que isso cara, os caras não deram nada pra gente cara Está maneiro, vamos lá, vamos ver que Que a gente consegue aqui galera, vamos pegar logo essa horda Tem uma paradinha aqui, vamos ver o que tem na moto galera Vamos ver o que tem na moto, beleza, show Opa, vem uma glockzinha ali Olha isso galera, top hein galera, top Vamos ver aqui, vamos ver essa outra moto aqui Pelo menos estava cheia ali né cara Tomara que venha outro cartão vermelho, rapaz Maçã de serra, veio o cu Ih moleque Aí galera, eu não trouxe o bagulho de água Mas eu vou beber mais água Opa, tem outra moto aqui, essa outra moto aqui é minha Beleza, vamos guardar as paradas aqui na moto galera Vamos guardar as paradas aqui na moto Vamos lá, vamos lá que Aqui a gente é insano, vamos ver Cadê a horda galera, cadê a horda Ué, não vem horda aqui pra gente? Eu vi nos vídeos, vi um montão de horda cara Como é que aqui não vem? Beleza, vamos passar aqui, vamos passar aqui Vamos ver qual vai ser Senão a gente pega uma serviada todinha aqui Pra gente pegar aquela pele deles ali né galera Vamos ver se tem esse cara aqui ó Pô, aqui eu vou querer a lata de tinta A comida eu vou querer, aquela calça, aquele chapéu ali Não vou querer galera Essa fornalha aqui não tem nada Ser maluco aqui, tem uma parada top aqui ó Beleza, aqui aí sim ó Aí sim, uma botinha aqui galera Deixa eu ver aqui, tirar essas latas aqui Show Olha isso, vamos ver o outro lá Vamos ver o outro que caiu aqui na nossa frente aqui galera Eu não sei porque não tá vindo Vamos ver aqui a bota A bota não precisa de bota né galera A bota tá zoadona ali Mas vamos lá, vamos Vamos ver aqui galera Tem muito viado aqui, não vou matar essas porra aqui não galera Tamo destruindo aqui geral aqui Olha isso É galera, destruindo aqui Cadê? Pô, eu vi geral vindo com horda aqui cara Eu vi geral vindo com horda Vou fazer o seguinte Vou pegar umas águas que tem aqui galera Vamos pegar as águas que tem aqui ó Vamos receber inventário cheio Inventário cheio Vamos guardar alguma coisa aqui nessa moto aqui galera Vamos lá, vamos guardar uma parada nessa moto aqui Opa, tem essa parada aqui que é a minha moto Essa daqui, não tem jeito né Beleza, beleza Vamos jogar aqui ó, isso aqui, show E agora galera, que é o seguinte Vou pegar umas garrafas d'água aqui ó Receber, receber Show de bola, coitado vai receber Ainda tem aquelas armas ali galera Pra gente poder Pegar ali que eu comprei naquela promoção que teve né Então vamos lá galera, vamos que Agora a gente vai beber essa água toda aqui Vamos dar um mijão aqui bonito aqui Vamos lá Já tô cheio já Vamos mijar Vamos mijar no corpo desse otário aqui Que tá caído aqui de roupa Vamos dar mijada nele bonito aí Pra ele ficar esperto aí galera Foi fácil, foi fácil Destruímos geral aqui Foi muito fácil cara Muito fácil mesmo, beleza Agora qual é a ideia aqui galera Qual é a ideia aqui Ah, não acredito que eu fiz isso Cara Não acredito que eu fiz isso Impressionante Na moral Na moral Eu usei a água E E dei mole cara Não tinha espaço Pra as garrafas vazias Cara Olha isso galera Esvaziar Vamos lá Esvaziamos aqui Vamos esvaziar essa outra moto aqui galera Vamos ver se a gente consegue Ter que pegar Porque a garrafa ficou ali A garrafa ficou ali Show Achei de sacanagem de jogo né galera Deixa o like de vocês aí Valeu Conto muito pro apoio de vocês Consegui mexer as três aqui Show Vamos ver agora galera Vamos ver Enchemos as três aqui Joga pra cá Pega a garrafa aqui Beleza Pelo menos Enchemos sete garrafas aqui né galera Que vai dar pra gente dar um caldo ali Pra gente ali Beleza A roupa desse camarada aqui Não tá legal Não sei porque que não veio a horda galera Deixa aí no comentário aí Porque que não veio a horda Beleza Vamos ver a nossa moto aqui Como é que tá aqui ó Tá turbinada aqui Show de bola Vamos colocar uma paragem aqui pra encher Vamos ver como é que a gente faz aqui galera Vamos ver ó Colocar aqui pra encher Não enche igual o outro não Não enche igual o outro não Mas tá maneiro galera Tá maneiro Vamos ver que a gente consegue Aqui né galera Vou pegar o Rachacuca galera Vamos pegar o Rachacuca Que a gente pegou desse camarada aqui Beleza É galera Vamos ter que meter o pé Não tem mais nada aqui A horda não veio Eu pensei que a horda ia vir Porque eu vi a galera atacando aí E vinha a horda Beleza Mas vamos colocar aqui Dirigir E vamos meter o pé galera Vamos meter o pé aqui Aqui a gente vai pegar E vai usar o expressão aqui E vamos que vamos galera Vamos que vamos E vamos invadir A pedreira nível 3 Cadê galera Primeiro eu vou fazer o seguinte Galera Aqui eu vou pra casa Vou tirar esses produtos Essas paradas todas aqui E vou invadir a pedreira lá Valeu galera E já volto Vamos ver aqui galera Tem uma setinha ali Pra gente ali Tem uma parada ali galera Tem uma parada ali Tem o curandeiro aqui Fiquei bolado com ele naquele dia lá Vamos pegar essa parada aqui Vamos clicar aqui Comer e assistir Mais tarde Vamos colocar mais tarde Beleza Vou clicar aqui Comer e assistir Galera Sem entrar na propaganda Eu vou pegar e vou cortar Olha isso galera O efeito Das frutas estranhas A chance de encontrar uma arma É aumentada em 5% Tempo de efeito Uma hora galera Uma hora tempo de efeito Vou fazer o seguinte Vou descarregar tudo aqui Vou cortar o vídeo Senão o vídeo vai ficar muito grande Uma hora aí Beleza Show Combustível tá cheio Vamos pegar e vamos dirigir Tá maneiro Vamos lá galera Vamos com tudo que Agora aqui é insanidade Vamos lá Deixa o like de vocês Compartilha o vídeo Valeu Conto muito com o apoio de vocês Hein galera Opa Tem um evento aqui da caixa Vamos pegar o evento da caixa Vamos pegar o evento da caixa Vamos botar correr E conforme a gente vai na pedeira A gente pega e zera aqui Porque o nosso objetivo Era destruir o motoqueiro Destruímos já o motoqueiro ali Beleza Largamos o aço nele lá Bonito É moleque Cara gastei a comida toda rapidona lá Viu cara Que é complicado Complicado Que São três Te metendo na porrada Complicado mesmo Vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente pode perder tempo Vamos invadir a floresta Com violência Esse aqui Beleza Show Já pegou a gente Já pegou a gente Beleza Vamos ver o que tem aqui pra gente Opa Esse pano aqui eu quero Esse pano aqui eu quero Vamos já abaixar daqui Já pra pegar esse otário aqui Ah não No viado não Nesse aqui Isso Show Já era Já levou no cucurubo Vamos pegar esse outro aqui Galera Malandragem Show Pega aí Pega logo ele aí Beleza Moleque Aí sim Já vamos pegar a nossa parada ali A gente pega e mete o pé Galera A gente pega e mete o pé Não vamos nem esperar Pra matar esse zumbi aqui não Já tomou full né galera Por que a gente vai querer matar zumbi A gente tomou full Vamos ver o que tem aqui De bom pra gente galera Depois a gente vai e pega Na caixinha lá A chance de arma Aumenta em 5% Vamos ver hein galera Opa Não veio arma galera Não veio arma Vamos pegar nossa moto aqui Vamos meter o pé lá Pra pedreira lá galera Pedreira que é Que é o canal da parada Cadê a moto A moto aqui Vamos lá galera Vamos lá Deixa o like de vocês Valeu Conto muito com o apoio De todo mundo galera Apoio de todo mundo mesmo Vamos fortalecer aí Que o canal só tem a crescer Graças a vocês galera Muito obrigado mesmo Vamos lá Estamos perto da pedreira aqui Já vamos gastar 20 aqui De correr aqui Combustível está acabando Galera Tem que economizar o combustível Valeu Eu quero invadir o bunker Junto com vocês Usando combustível aqui Invadindo de moto Bonitão Boladão Vamos lá Vamos entrar aqui Vamos com tudo galera Vamos com tudo Que aqui nós já pegamos Bastante coisa aqui E vamos lá Demora né galera Demora um pouquinho Para carregar isso aqui O problema do jogo É esse daí cara Chegamos Tomara que o Big Não esteja aqui Junto com a gente Aqui galera Tomara Tomara que senão Vai ser carne de pescoço Vamos pela beirada aqui né Quem conhece o Tubarão Sabe qual é a estratégia A estratégia Sempre vem pela beirada Não ir para o meio ainda Entendeu Só na beirada aqui Esperando os verdinhos E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que eu vou limpar Essa floresta aqui Na verdade Essa pedreira aqui Que eu preciso daquela Aí ó Tá vendo galera Ó Ó Uma Duas Já mete o pé Beleza Vai pela frente dele Aqui eu me compliquei Um pouquinho galera Porque eu bati no corpo dele Então você tem que ser esperto Não pode bater no corpo dele Entendeu Ó Ó Esse aqui tá esperto Esse aqui veio pra mão Beleza Já caiu na nossa frente Já caiu na nossa frente Veio pra trocação É mole demais Trocação é mole demais Com esses otários Beleza Show Vamos devagarinho Aqui galera Na disciplina Quem tá começando Tá bolado De invadir a pedreira E acha que é muito difícil Não é galera Só seguir a minha instrução Aqui O que eu tô fazendo Aqui Tô pegando essa sementinha Porque eu preciso Eu preciso muito Mesmo Ó Ó Ó Ó Ó Que eu vou fazer Beleza Pega ele por trás Show Já matei ele ali Beleza Agora pega esse lobo mau Show de bola Eles não estão deixando Nada pra gente Galera Não sei porque Não tá vindo nada Pra gente Vamos lá Vamos lá Eu queria entender Por que que não tá vindo Nada desses zumbis aí galera Nada desses zumbis Galera Deixa o porquê Que não veio a horda Na minha invasão Ali o Hermoto Kiro Valeu galera Será porque eu não atualizei A minha versão ainda Do jogo Porque se sair uma versão Aqui eu não atualizei ainda Né Aí ó Tá vendo o cara ali Tá vendo Aí deu ruim galera Aí deu ruim Por que Vou ter que botar Na automática aqui E vai sujar a gente Galera Vai sujar a gente Beleza Mas vamos lá Vamos lá Não tem jeito Porque agora complicou Legal E não morre esse boot Aí não É vida infinita Esse boot Que isso Cara Vamos lá Vamos pegar aqui As paradas aqui Tomara que não Aí ó Carne aqui pra gente Galera Ih galera Ainda bem que ele não cuspiu Na gente Ainda bem que ele não cuspiu Vamos lá Pega aqui Opa Cutelo Cutelo é top Vamos ver aqui O boot Que a gente tem que fazer Vamos clicar aqui Pana aqui Vamos botar um pano Nesse zumbi aqui Vamos botar o Vamos tirar o racha cuca Aqui não Vamos botar o Racha cuca Vamos tirar a semente Aqui galera Vamos tirar a corda Vamos tirar essas paradas Aqui Que aí a gente vai limpando Tudo que tem direito ali A gente deixa aqui Nesse zumbi aqui Aí já veio o gordão Aqui hein galera Já veio o gordão aqui Beleza Vamos pegar o racha cuca Cadê o racha cuca Dei mole galera Dei mole aqui Meu Deus do céu Racha cuca aqui nele Aqui ó Show Isso aí ó Racha cuca Tira muita vida dele Né galera Mais do que aquele Porretinho ali Consegui sair bonito ali Mesmo tendo pesado Mais uma aqui Destrói ele Show Partiu mais perna dele No meio Corda galera Corda a gente não curte Muito corda não Mas vamos lá Vamos começar Essa paradinha aqui Beleza Show Toma uma Toma duas Mais uma já era Já acabou Espatifou aqui Na nossa frente aqui galera Hi 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 Ah moleque Cadê Vamos lá Vamos pegar aqui ó Vamos comer essa fruta aqui O pano joga pra cá Beleza Aqui tá com as paradas Legal aqui Dá pra gente Pegar desse otário aqui Galera Vamos pegar esse otário aqui A carnezinha A bota O agasalho E o chapéu Galera O agasalho E o chapéu Vamos lá Vamos trocar aqui Pro Essa paradinha aqui Depois a gente vai pegando o resto Aí galera Vamos lá Vamos dar a volta de novo Aqui Paciência galera Paciência aqui no jogo Valeu Vamos que vamos aí Eu quero pegar os baúzinhos Junto com você galera Já vou pela meiuca Que já vem muito verdinho Vou pela meiuca Que parece que o gigantão Não vem galera Parece que o gigantão Não vem Ah dei mole aqui galera Agora já era Já era Veio todo mundo de uma vez Até boot aqui galera Até boot veio Beleza Olha quantos veio ali Vamos meter o pé Depois a gente pega e volta Porque ficou complicado galera Porra dei mole Invadi direto ali O cara me sujou Já era Vem todo mundo de uma vez Não vou enfrentar eles Que eu vou gastar muita comida ali E a intenção aqui Não é gastar comida Valeu Exibir evento do vendedor Depois eu vou no evento do vendedor Eu vou na pedreira Que é onde a gente está aqui E eu finalizo depois Não vou no evento do vendedor não Vou finalizar aqui mesmo Valeu galera Então vamos lá Vamos com tudo que Aqui é insanidade Vamos ver aqui galera Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Já tomou na moto aqui Já veio o grandão Aqui veio o grandão não Veio esse daqui Beleza Já era Já tomou uma Já caiu Então a gente tem que ir de boa aqui Que vai vir eles todos de uma vez Já veio outro ali Beleza Vamos lá Tapeca logo ele aí Boa Que aí a gente já fica de boa aqui Solpando Não quero corda não Apesar que corda é boa Pra poder fazer aquela outra parada Lá da flecha né galera Fazer a parada da flecha Beleza Show Tá bonito Tá bonito Show Vamos se distanciar aqui galera Vamos pegar o nosso Rachacuca aqui E vamos lá Vamos lá Isso aí Agora sim Come a parada aí Show Come outra parada Pra gente poder Agora mais duas daqui nele A gente mata ele Boa Ranquei Cara Olha onde veio parar a cabeça dele É muita maldade É muita maldade Mas vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Vamos pegar logo aqui Beleza Vamos acabar logo com essa arma aqui Já tá vindo aqui Com a gente aqui Isso Mais uma Show Vamos ver aqui Corda Beleza Cadê as caixas galera Cadê as caixas aqui pra gente ver As caixas Não tem caixa aqui não Que isso Toma na pedreira né galera Toma na pedreira Não toma na pedreira Hehehe Ai o grandão veio galera O grandão veio Vamos pegar esse rachacuca aqui nele Iepa Que isso Que isso moleque Toma Hehehe Voou longe Vamos lá Cara Deixou a gente pelada ali galera Trituraram a gente Bonito Caralho O grandão tá tirando Trinta De sangue nosso Aqui cara Que isso Botar roupa aqui Beleza Equipa aqui Só ficou faltando a calça Galera Ficou faltando a calça aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Que veio tudo de uma vez Veio tudo de uma vez Vem outra aqui Beleza Vamos acabar logo com essa arma aqui Depois a gente pega Bota outra Opa Acaixote aqui galera Vamos ver se vai vir arma aqui Falou que a facilidade de vir arma Vamos ver se é verdade mesmo Não vem nada galera Não vem nada galera Que isso Que isso aqui Impressionante Beleza Tem outra aí Mas a gente vai pegar Uma mata logo esse aqui De bobeira aí Show Vamos ver se tem um paninho aqui Pra gente Tem um pano aqui Beleza Show Agora sim Outra malinha aqui galera Vou ver essa malinha aqui Vou encerrar o vídeo Que o vídeo ficou muito grande Nosso objetivo Na verdade Era pegar só o Só na trocação agora Show Deu na barriga dele ali Nosso objetivo né galera Era pegar Tudo que tinha lá Dos motoqueiros lá Pensei que a minha horda Não veio Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos ver aqui Galera Vou encerrar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui